Olá! Na edição desta terça-feira do TVA Esportes, você vai conferir Atlântico de Erechim goleia cascavel e garante presença na final da Liga Nacional de Futsal. Na estreia na Copinha Feminina em São Paulo, Inter bate Minas por 5 a 2. E mais, na entrevista de hoje, nós vamos conversar com o nadador Levi Laufer Glaser, um dos destaques do estadual de natação Master. Bom dia! No ar mais um TVA Esportes e hoje vamos começar o programa falando de futsal, porque o Atlântico está na final da Liga Nacional da Modalidade, após uma nova vitória sobre o cascavel. Com o Caldeirão do Galo completamente lotado, o Atlântico não deu chance para o time paranaense. No jogo de volta das semifinais da LNF, a Liga Nacional de Futsal, com o 6 a 1 de ontem à noite em Erechim, o placar agregado dos confrontos terminou em 16 a 8 para o time gaúcho. Artilheiro do campeonato, Richard marcou mais dois e chegou aos 30 gols em 28 partidas. Chape também fez dois. Os demais tentos do Galo foram de William e Nick. Coube a Rabisco o único gol da equipe paranaense. Invicto na Liga desde julho, os números do Atlântico são impressionantes. O Galo terminou a fase de classificação no primeiro lugar. Nos playoffs, venceu todos os jogos. E com a vitória de ontem, chegou aos 142 gols na competição. Na grande final, o time treinado por Paulinho Sananduva vai encarar o Joinville, de Santa Catarina, que nas semifinais passou pelo Magnus, de São Paulo. A decisão vai ser disputada em jogo único, no dia 17 de dezembro, às 10 horas da manhã, na cidade paranaense de Toledo. Na bagagem, o Atlântico quer trazer o seu primeiro título da Liga Nacional de Futsal. O clube já bateu no poste em três ocasiões. A última delas no ano passado, quando foi superado pelo Corinthians. E agora no TVA Esportes, a gente recebe o nadador Levi Lauferglaser, que é integrante do programa Esporte Universitário da Fevale. Levi, que encerrou o calendário esportivo do ano com resultados positivos. Nesta última competição agora de 2023, um desempenho 100%. Três provas e três primeiros lugares. Nas provas de 50 metros livre, 100 metros livre e 50 metros borboleta. Então, eu já queria começar perguntando, Levi, a tua avaliação desse desempenho e qual a tua classificação, que foi nas provas do Campeonato Estadual de Natação Master de Verão. Bem-vindo. Bom, bom dia. Muito obrigado por me receberem. Eu gostei bastante dessa última competição. Foi uma competição, como tu falaste, 100%. Três ouros nas três provas. Consegui fazer no 100 livre e no 50 gorbo o meu melhor tempo do ano, que também é importante levar em consideração. E estou bem satisfeito com o meu resultado. E com esse resultado, como é que fica a tua classificação no estadual? É, na verdade, na natação não existe uma classificação geral, né? Existem as provas e cada prova tem a sua classificação. Mas é um bom indicativo aí para fechar o ano também? Como é que tu avalia, assim, no apanhado do ano também esse desempenho? Ah, o ano, de maneira geral, foi bom. Acho que foi a melhor competição, com certeza a melhor competição do ano. Era para o semestre aí, para o segundo semestre, era a competição que eu estava mais focado. E era o meu objetivo. Então, acho que eu acabei fechando com chave de ouro esse ano. Sim, 100%, né? Sempre bom. E, Levi, conta para a gente, né? Há quanto tempo que tu pratica natação dentro do programa universitário da Fevale? Bom, eu entrei no programa no ano passado, início desse ano, na verdade. É o meu primeiro ano. Foi junto, mais ou menos, da época em que eu entrei para a universidade. E agora já vai para o segundo ano, que é muito bom poder contar com a Fevale. Eu já pratico natação há, mais ou menos, 12 anos, quase 12 anos. E a tua idade, para a gente, mais ou menos, localizar... Eu tenho 22. 22. Eu tenho 22, né? Mais tempo praticando natação do que não, então, né? É verdade, sim. E esse ambiente que tu encontrou na Fevale é um ambiente positivo, né? Porque está vindo muito resultado bom. Ah, com certeza. Com certeza. E ajuda muito. A tua categoria, né? Que é a categoria Master, é a partir de qual idade? A partir dos 20 anos, já se pode participar das competições Master. E dentro do Master, existem as categorias. Começa no pré-Master, que é a categoria que vai dos 20 aos 24, no ano que se completa, né? Entre 20 e 24. Aí, depois, entra as categorias de 25 mais, que vai de 25 até 29. Aí, depois, 30 a mais, que é de 30 a 34. E vai indo, assim, de 5 em 5. Sim. Até... Tem tempo ainda para ti aí, né? Levi, com 22. Ah, sim. Com certeza, né? E conta para a gente, assim, tu é natural de que cidade aqui do estado? Como é que foi a tua chegada aí também para a Fevale? Eu sou de Novo Hamburgo mesmo. Nascido em Novo Hamburgo, mas moro em Campo Bom, cidade do lado aqui. E estudo na Fevale ali em Novo Hamburgo. E para 2024, como é que estão os teus planos, né? Quais as competições que tu pretende disputar? Como é que está, mais ou menos, o teu planejamento? O meu planejamento é participar das quatro etapas do estadual. Master de natação. E mais o estadual no final do ano. Além disso, eu quero participar do Campeonato Sul Brasileiro. E dos Jogos Universitários Brasileiros. Que esse ano, a princípio, é para ocorrer em Gramado. Esse ano, eu também participei dos Jogos Universitários. Foi em Brasília. Também tive bons resultados nessa competição. Não tão bons quanto o estadual agora, mas foram bons na medida do possível. E ele acontecendo em Gramado, assim, tu acha que é o ambiente também mais favorável? Porque já acontece por aqui pertinho, um ambiente que tu já conhece? Sim, com certeza, com certeza, né? O fator casa facilita. Ajuda, né? E, assim, aquela dúvida que a gente sempre fica, né, Levi? Agora, final de ano, festas, tem uma folga, tem um descanso? Como é que é esse momento, né? Em seguida, tu já volta a treinar? Ah, como é que é esse cronograma agora de final de ano? Sim, tem uma pausa. Claro que não dá para ficar parado, né? A gente tem duas semanas de... Duas semanas livres e eu vou para a praia, mas eu não fico parado. Eu sempre tento dar uma corrida na praia, uma nadada no mar para manter a forma, cuidar da alimentação sempre, né? Não dá para se descuidar muito. Esse final de ano é um perigo, né? Não dá para exagerar. É, com certeza. Até para o atleta, né? É perigoso. Claro. Muito obrigada, viu, Levi, pela tua entrevista. A gente deseja muito sucesso aí, né? Na próxima temporada. E te parabeniza pelos resultados aí. O Levi Laufer-Glaser, que é nadador da FEVALLE. Mais uma vez, muito obrigada. E um bom restante de dia aí para ti. Muito obrigado, Levi. Eu que agradeço a oportunidade. E a gente segue falando de bom desempenho, porque para as gurias do Selemaster de Urugayana, é um título atrás do outro. No fim de semana, elas conquistaram a Série Ouro do Estadual, organizado pela Federação Gaúcha de Futsal. É, campeão. Aí, ó, todo mundo morto. Mais um para a nossa cidade, vamos! Foram duas vitórias na final com as meninas do Imigrante, de Bento Gonçalves. Na Serra, no primeiro duelo, triunfo por 5 a 3. No sábado passado, jogando diante da sua torcida no ginásio Chimitão, o triunfo foi mais tranquilo, por 5 a 0. Gols de Marinel, por duas vezes, Ana Clara, Thalita e Juliana. É o oitavo título da Série Ouro conquistado pela Selemaster, que também garantiu um prêmio adicional. A presença na Taça Brasil de Clubes de 2024. Acostumada a conquistas aqui no estado, a equipe de Urugayana já tinha comemorado em novembro o Penta Campeonato do Gauchão de Futsal Feminino, competição organizada pela Liga Gaúcha. E o Grêmio enfrenta o Flamengo hoje à tarde, 15 para 6, pela Copinha Feminina. Já as gurias do Inter estrearam com um goleada sobre o Minas Brasília na Copa São Paulo de Futebol Feminino. As gurias coloradas estrearam com o pé direito na Copa São Paulo. Na segunda-feira, venceram o Minas Brasília por 5 a 2 no estádio Nicolau Alainon, na Zona Oeste de São Paulo. Os gols foram marcados por Mileninha, duas vezes, Dani Teixeira e Yasmin, também duas vezes. Com o resultado, as gurias coloradas assumem a liderança do Grupo B, com três pontos. O time gaúcho fica à frente da Ferroviária, que venceu o Vitória por 3 a 0 pelos critérios de desempate. Marcou mais gols do que as paulistas. O Inter volta a campo na quinta-feira contra o Vitória. O duelo também ocorre no estádio Nicolau Alainon. Na fase inicial, apenas o líder da chave conquistará a classificação aos mata-matas. A Secretaria do Esporte e Lazer realiza hoje à tarde o encontro de capacitação sobre a Lei de Incentivo ao Esporte do programa Pro Esporte RS. O evento está marcado para as duas horas no auditório do Centro Administrativo Fernando Ferrari, o CAF, em Porto Alegre. A capacitação ocorre em formato híbrido, com participação presencial ou por meio da transmissão online no canal da CEL no YouTube. Não é necessária inscrição prévia. A capacitação das pessoas físicas e jurídicas e dos representantes de prefeituras será feita pela equipe técnica do Departamento de Fomento da Secretaria. Vão ser apresentadas a sistemática, a documentação e os conceitos básicos necessários para a montagem de um projeto esportivo a ser beneficiado pela Lei de Incentivo ao Esporte. O Pro Esporte financia atualmente mais de 540 projetos esportivos e paradesportivos, do futsal ao basquete até o surf. O financiamento é indireto, pelo patrocínio de empresas que compensam o valor com o ICMS a recolher. E nós ficamos por aqui. O TVA Esportes retorna amanhã, 15 para o meio-dia. Até lá. Tchau! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto